Toda a força te faltar, e a coragem te deixar, e as lágrimas banharem no teu rosto. E sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando o futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está no fim, quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder, te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé. A fé sobe os mares, quando o momento chegar. A fé se manifesta. Quando o limite da força acabar. A fé tem seu segredo. A fé tem seu segredo. Não se revela ao que tem medo. Mas ao que luta. Mas ao que luta. Até o momento da fé chegar. A fé sobe os mares. Não se revela ao que luta. Não se revela ao que luta. Quando o momento chegar. A fé tem seu segredo. A fé tem seu segredo. Mas ao que luta. Mas ao que luta. Mas ao que luta. Mas ao que luta. Até o momento da fé chegar. Agora. Pode sentar. Vamos sentar. Exatamente assim. É exatamente assim. Quando tudo está no fim. Quando já sofremos tanto no deserto. Quando já sofremos tanto no deserto. Se tua força não puder, te fazer ficar de pé, esse é o momento do poder da fé, a fé só abre os mares, quando o momento chegar, a fé se manifesta, quando o limite da força, a fé tem seu segredo, não se revela o que tem medo, a mais ao que luta, oh meu Deus, dá-nos essa fé, meu Deus, dá-nos essa fé, a fé só abre os mares, quando o momento chegar, a fé se manifesta, quando o limite da força acabar, cante gente, a fé tem seu segredo, não se revela o que tem medo, mais ao que luta, mais ao que luta, até o momento, até o momento, da fé, chega, e a fé, chega,